E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Meister e hoje vamos falar sobre uma coisa maravilhosa, a Team Saúde. Vamos falar sobre as cartas que vem, os reprints, o que vale a pena, os decks que dá para você montar e aquilo que é melhor você manter distância, porque pode sofrer lista, né? Então o assunto do vídeo já é esse, se você gostou da proposta, não se esqueça, like, compartilhe os amigos, comenta alguma coisa aí e é claro, se inscreve no canal, meu querido, se você não for inscrito, beleza? E ajuda esse canalzinho aqui a chegar em algum lugar. Beleza? Então vamos lá, né? É bem bacana que a Mega Team desse ano está muito melhor do que a do ano passado, né? Porque além de todas elas vim em uma promo, né? Que basicamente são essas cartinhas aqui, cadê? Deixa eu ver. As promos, né? Todas elas vão vir em uma promo. Você também aumentou o número de cartas com raridades, né? Vão vir 6 cartas primáticas e secretárias por box, né? Se eu não me engano, ano passado vinha 3 por lata, que era 1 por booster. Então aumentou o número de 2 por booster, né? Fora, né? A sua carta que vale mais por ser uma quarto sustentável, sei lá, a raridade disso aqui, é 25 anos, né? A raridade de 25 anos. Então essa Mega Team vale bastante, principalmente para quem coleciona e a lata é bem bonita, diga-se de passagem, né? Eu gostei bastante desse desenho aqui, bem melhor do que aquelas douradas do ano passado, na minha opinião, né? Já que elas fazem referência às talpas do milênio. Enfim, né? Vamos ver. Nessa primeira imagem aqui, né? A gente consegue ver algumas coisas. Primeiramente eu vou falar dos Beastials, né? Os Beastials, eles vieram com a raridade maior nessa coleção aqui, né? Deixa eu botar aqui. Ah, botar, eles vieram maior, né? Eles vieram todos basicamente secretos. Então, é uma coisa contrária. Você... Se você tirar, é melhor você vender eles e pegar as raridades anteriores, né? Não sei o Lubelio, que o Lubelio realmente ele já era secreto, mas os outros que vieram super ou ultra, se eu não me engano, é mais fácil você vender eles para quem coleciona ou para quem é rico e gosta de ostentar e pegar a raridade menor, né? Vamos lá. Vamos diminuir aqui. O que mais nós podemos falar aqui nessa página? Ah, esse link aqui, né? Interessante ele, que esses links aqui, esse veio secreto, mas esse aqui veio raro, né? Esse que é raro... Cadê o que é raro? O que é raro aqui, né? Ele é muito bom, né? Veio o reprindio de ninjas, eu acho que os novos suportes de ninjas vieram tudo aqui. Esse furralho, eu tava querendo pegar esses bichos, ele simplesmente sumiu. Vamos lá. Veio o suporte, veio o reprindio, né? Das cartas de Natúria, né? Só que Natúria sem Runic não é muito interessante. Nesse primeiro caldo aqui, eu não... Eu não sugiro que vocês vão atrás dos bichos. Sugiro que se você tirar eles, vocês vendam, né? Porque eles vieram de uma raridade maior. Agora, se você quer montar ninja, bem interessante essa box, né? Parece que ela veio todos os ninjas que saíram, né? Também veio os... Os... Trud... Qual o nome disso aqui? Trudraco, né? É Trudraco? Não, é o Dracoslayer. Os Dracoleia. Os Dracoslayer, né? Os reprindios de Cachotira. Ah, veio a Cartesi, ó. Cartesi interessante. A Cartesi também é boa, né? Deixa eu ver. Os Labrinches, né? Os Labrinches vieram também. Aqui, a Lady tá aqui. Se eu não me engano, tem cartas, né? Como é que funciona a team? Elas vão vir reprint das coleções originais. Então, essas cartas, esses decks aí, como Exorcist, Labrinches, Runic, que tiveram cartas depois, essas cartas que depois não vão vir. Vão vir só as coleções originais delas, né? Então, o único que eu não sugiro vocês pegarem, como eu já falei, é os Bichos. Os Cachotiras, obviamente. Eu acho que o Unicórnio e o Ferrinho são cartas, né? Que a gente pode falar com alguma certeza que eles vão tomar lista em algum momento, né? O Ferrinho mesmo já tomou. O Unicórnio já tomou, né? O Ferrinho, eu acho que ele vai a 1 a 1 hora dessas, né? Mas, por enquanto, tranquilo. Vamos lá. Até o momento, o Ninja é um ótimo deck pra quem quer montar, né? Ele é bom, faz sentido. Vamos ver aqui. Libromancer também, né? Libromancer foi reprintado aqui. A maioria das cartas vieram super baratas, né? É, com certeza, Libromancer, se você quiser montar, essa é a hora. Todos aqui vieram comum, a não ser esse ritual grande, que veio raro, né? Veio umas coisas de ricas, veio o Garura, veio o Link de Skelly Crawl, só que ele veio secreta, né? Aqui eu posso citar, nessa página aqui, principalmente os... Olha só, veio a Marta. A Marta veio aqui, ó. A Marta veio de reprint, de qualquer maneira. Interessante. Não costuma, mas veio. Bom, isso é muito bom pra quem quer montar Exorcista. Já tá basicamente tudo aqui. Alguma carta pode não ter vindo, né? Mas, enfim, vamos ver no final. Beleza, aqui, com certeza, o Garura. Beleza, aqui a carta mais cara aqui, com certeza, a Marta e o Garura, né? Vamos ver aqui. Ah, aqui o resto dos Exorcistem, né? Brave Token, Brave Token, eu acho que se você quer montar, essa é a hora. Já é o segundo reprint no mesmo ano. E dessa vez, eles repintaram a Spell Continua. Amém, obrigado, né? Vocês lembraram dela. Então, com certeza, eu acho que Brave Token é um dos decks que você pode montar com essa Mega Team aqui. Exorcist também, eu acho que não sei muito bem o que tá faltando. Se tiver algo faltando, né? Vocês comentem aí, porque o que eu conheço é que não. Vamos lá. Então, até o momento, Exorcist, Ninja, Brave Token, Libro Mancer. São decks que você pode montar com essa Team. Libro Mancer vai sair um vídeo no canal especial falando do Libro Mancer pós a Team, né? Saiu alguns inscritos do TCG, mas talvez eu faça um vídeo separado pra falar deles, né? E um impacto, né? Vamos lá, aqui, ó. Carta de Ninja, como eu falei. Labrind. Cara, Labrind. Eu não sugiro que vocês comprem, não. Nem Labrind e nem Runic. Beleza? Se vocês quiserem comprar, beleza. Porque, com certeza, o preço vai diminuir. Já tem muita gente querendo vender Runic e Labrind por causa da lista. Mas o reprint já é mais um motivo pra você encontrar eles baratos. Reconheço isso, mas eu não recomendo, não. Porque decks muito fortes, né? Quem é jogador de meta já tem, né? Então, não quer reprint. Se você é um jogador for fã, não faz sentido você pegar um deck que tem risco de lista. Porque se sair a lista, ele enfraquece. E mesmo que ele não enfraqueça com a próxima lista, naturalmente ele vai decaindo do meta e vai ficando mais barato, né? Mas, enfim, é só a minha opinião. Claramente, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Veio bastante carta de Runic aqui. Acho que veio todas, porque Runic não recebeu nada depois. E lá a gente recebeu, acho que foi o Big Welcoming, né? Aqui tem o Welcoming. E aí, acho que ele recebeu a Big Welcoming depois. E a outra menina, né? Se não me engano, foi isso. Se eu não me engano. Calma aí. Aqui tem uma... Ah, uma e aqui a outra. É. Não, tá aqui, né? É, eu não sei de ver. A Big Welcoming, eu acho que ela não está aqui. Deixa eu ver. É. Só o Welcoming. Tá bom. E aqui tem o resto do Libromancer, né? Interessante. O Illusion of Chaos, finalmente, saiu o reprint dessa desgraça, né? O Machine X, pra quem gosta do DDD. Esse Link de Dark também, que estava difícil de achar pra caramba. Saiu o... É, o suporte do DDD, basicamente, vai ver aqui. Dinomórfia. Dinomórfia. Cadê? Dinomórfia também é um ótimo deck, né? É ótimo, entre aspas. Mas, com certeza, ele vale a pena pra você pegar ele aqui no reprint. Se você gostar do deck, eu acho que vale, com certeza, a pena. Junto de DDD. Mas, DDD não vai vir tudo aqui. Vai vir só os suportes. E aí, eu não sei se os suportes... Que são os caros. Uma mais aqui. Aqui não tem nada, né, Forfão? Pelo da Plante, não era caro. Cadê os... Os... Os Thérions, né? Aqui o campo... Cadê o resto do Thérion? Ué, eu não vi eles. Calma aí. Ah, cadê os Thérions? Thérion, Thérion, cadê? Não tem ninguém aqui dos Thérions? Vê só as mágicas ou eu tô ficando cego? Não, esses aqui são Thérions. Tá, cadê os que importam? A Lily e o Regulus. Cadê? Meu pai amado, eu tô ficando cego? Scary Crawl também. Ah, tava aqui. Olha, os dois... Poxa, os dois vieram secretos também, né? Mas só precisa de... Se eu fosse jogar, eu precisaria de onde... Scary Crawl. Scary Crawl veio tudo. Veio o Link. Veio. Ah, Scary Crawl também é um deck. Ah, quem quiser montar... Apesar que Scary Crawl não existe mais, né? O pessoal mistura agora e faz numa Nadius, né? Uma Nadius era pra ser um deck aleatório, mas enfim. Ah, carta de pêndulo também veio secreta. Aqui veio... É, pelo menos o campo... O campo também veio secreto? Tá de sacanagem com o nome? Poxa! É, eu pegar uma indinazinha de Regulus, tá... É, mas talvez isso vier barato, né? Beleza, deck pra você montar. Scary Crawl, Libromancer, Exorcistem, Brave Token, né? Qual era o outro? E Exorcistem. Interessante. Staple veio poucas, né? A impressão minha veio poucas Staple. Deixa eu ver o que veio de Staple. Se você quer montar Libromancer, é bom você ir atrás do... Além do Illus of Caves, né? Do Magician Souls, né? Staple. Vamos ver as Staple aqui. Nada, só coisa de Arquitip. 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 Na dica. É, pra Staple não tá muito bom não, né? É, Staple assim, uma carta bacana, né? Nada, né? É, talvez se você considerar que esses links aqui são Staple, mas não é esse tipo de Staple que eu falo, né? É, os Castillo também são Staple, os Vestiaus também são Staple, mas não é isso que eu tô falando. Né? E eu acho que é isso, acho que a coleção tá boa. Pra quem quer montar alguns daqui aqui, veio muito, muita carta boa, não veio muito Staple, né? Esse ano, né? Vamos lá, né? Se você vai montar... Dinomórfia também é bom, né? Já falei, né? Dinomórfia, Libromance, Exorcist, Breve Token, Skerry Crawl, né? Claramente você pode considerar também montar Breve Token, né? Essas cartas mais caras, como o Therion, mas enfim, é com vocês. Eu gostei muito dessa team, espero que vocês tenham gostado também, né? Comentem aí que déc que vocês planejam montar, e se vocês querem algum vídeo falando sobre eles mais aprofundadamente, né? Já que agora dá pra você montar, a gente que é pobre, né? E se vocês forem comprar essas cartas, não esqueçam, se forem comprar na Maip, use o cupom RITUALMASTER5, beleza? Muito obrigado e até a próxima. E aí